Pessoal, nós estamos fazendo história, né? Desde Mocheira Beino, não houve quem trabalhasse com não-judeus, como o Reb de Lubavitch e o nosso Rav Eakov Genestadet aqui no Brasil. Então, nós somos convidados e convocados a colaborar com esse movimento que está crescendo e está avançando e em breve vai conquistar todo o Brasil, o movimento Binenu Brasil. Então, a gente está com o projeto Farasta, onde nós podemos fazer um grande mutirão para ajudar e para angariar fundos, para promover esse movimento, promover as comunidades, lugares onde eles podem, nós não-judeus, podemos nos reunir, fazer festividades, reunir nossas famílias e ver a expansão desse projeto. Como dizem os profetas, o conhecimento de Hashem está se espalhando por toda a Terra e nós podemos ajudar isso a acontecer e fazer acontecer isso em nossos dias. Então, vem com a gente, vamos participar desse movimento do projeto de expansão da Torá sobre o Brasil, chamado Farasta. Vem com a gente!